Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade Rapaziada, muito obrigado pelos likes, compartilhamentos e comentários Rapaziada, vocês arrebentam nos comentários, hein? Muito obrigado, a galera aí está comentando mesmo Só falta comentar nos vídeos de carro, né? Vídeo de carro, aí eu sinto um receio aí Pô rapaziada, é o nosso canal, não tenha preconceito, né? Afinal, os vídeos de carros são derivados das miniaturas Se não existissem os carros, não teria as miniaturas, né? Então é um canal muito bacana, diversificado Que nós falamos sobre miniaturas e carros Olha só que legal A nossa paixão englobada aí, tudo numa coisa só Você não precisa ficar indo em outros canais para assistir carros Efeitos de carros Ou encontros de carros Aqui tem também Então além de você ver as miniaturas que a gente gosta Tem os carros também Então galera, a mesma empenho, a mesma força que vocês dão Quando tem as miniaturas Por favor, por favor Dá nos carros também Afinal, é a nossa paixão, meus irmãos Né? Meus grandes amigos É a nossa paixão É, se não tivesse os carros, não existia essas belas miniaturas Tá bom, meus queridos? Estão do mesmo empenho, mesmo apoio aí Para os vídeos de carros Os comentários são muito importantes, galera É o engajamento É o que faz o canal crescer Olha só Nós já estamos com 14,5 inscritos Olha que coisa bacana, galera Daqui a pouco temos para 15 mil aí E quando a gente chegar aos 20 mil Olha, vai vir uma coisa especial aí para vocês, hein? Não vou falar nada por enquanto Mas vai ter, ó, um sorteio top Para vocês aí Aguarde Deixa eu chegar aos 20 mil Que o negócio vai ser de gringo Tá bom, meus queridos? Fica aqui esse vídeo que está muito legal É um Jetta, galera Da Skala 1 para o 43 E olha, esse Jetta nunca veio para o Brasil Olha só Vamos dar uma olhadinha dele Ele é da coleção da Volkswagen Collection Muito bacana Fica com o vídeo Tchau, tchau Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau É, rapaziada Olha só que bela miniatura que nós trouxemos da Volkswagen Collection É, meus queridos Esse é um famoso Jetta GX Olha só que bacana De 1987 G de gato e X de Xuxa É, ó GX de 1987 Esse nunca veio para o Brasil, hein, galera Ó Antiguinho o Jetta, hein Para você ver como já existia a Jetta, né Ó Há mil anos Desde a década de 80 Aí já tinha a Jetta lá fora E só veio para cá Em meados dos anos 2000, aí, né É, depois dos anos 2000 que veio o Jetta para cá Demorou, hein Trinta aninhos aí, praticamente Bora lá Ver esta bela miniatura em detalhes Com vocês Ó, rapaziada Bonita esta traseira, hein Olha lá, ó Jetta GX Olha o escapamento Bonito Né Esse para-choque Na época que existia para-choque ainda, né Agora praticamente o carro e o para-choque é uma coisa só, né Olha a parte Que legal aqui a parte De baixo do veículo Olha lá Volkswagen Jetta GX 1x43 Olha só que bacana As rodas giram, tá Livremente São de borracha Bem feitinho, né Ó Lembra um pouco essa roda do Santana, né Olha lá Eu creio que era a roda de ferro Olha o repetidor de seta aqui Os frisos na lateral Quatro portas Essa frente aqui lembra do Golf, né Ó Se eu não me engano Posso estar falando besteira É Mas o Jetta é como se fosse o Golf Sedan, né Pelo menos lembra bem assim Pelo menos as gerações que teve aqui Lembrava bem Depois mudou bastante Mas é como se fosse o Golf Sedan, né E a... Teve a Vara Antigolf Que é a perua Golf, né Olha lá O local de... Colocar combustível Ó Bem feitinho Olha os detalhes aqui Que legal Preto Como se fosse um... Lembra? Acabamento igual do... Escort XR3, né Era de época isso aí, né Os... XR3 aí de 84 Aí 83 Até 86 Era assim, ó Tinha uns... Os esqueminhas desse aqui de plástico aqui Como acabamento Tinha aqui na frente também É uma bela miniatura, né rapaziada Ó Uma bela miniatura Para você estar adquirindo na sua coleção Olha só que legal Vamos colocar um... É... Isso não vai adiantar muito não Mas o volante Tá lembrando aqui dos gols quadrados, né Aqueles gols 1.8 GL Já não dá pra ver direito Mas olha lá, ó O... Manópolis do câmbio Frente de mão Tecido claro Retrovisor, olha lá Aqui os limpadores de para-brisa Tudo bem feitinho Ó Esses carros mais antigos Parece que o planeta de gostinho Capricha mais São muito bem feitinhos Os detalhes É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo Fica com Deus Tchau, tchau FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Tchau, tchau.